Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal E hoje é o vídeo, gente, de quê? De comprinhas para o lá E se você está caindo de paraquedas aqui, o meu nome é Denise E eu quero compartilhar com vocês algumas compras aqui para casa, tá? Muita fofurice, fica aí para conferir Bom pessoal, como vocês veem, né? Vídeo de achadinha, a gente encontra um monte de coisa fofurenta, hein? Muita coisa estava precisando e muita coisa achei linda com preço muito bom Então hoje eu já vou mostrar para vocês, já vou organizando na cozinha Para vocês verem como é que vai ficar, tá? Vamos lá? Então pessoal, vou começar logo por essa fofurice aqui Olha só que legal, é para a porta não bater Eu acho a temática muito divertida É uma banana, né? Então... Deixa eu tirar aqui Achei muito legal, gente Olha, vai ficar legal lá na minha porta E foi R$7,00 esse daqui Olha como é que ela é aqui atrás E agora eu vou colocar aqui na porta Para vocês verem como é que vai ficar Aí deixa assim, agora a porta não vai bater mais Está bem firme Esse daqui Olha, esse daqui é um... Isso se chama leiteira Eu achei tão linda, gente Eu não quero usar para botar leite, claro Eu vou utilizar para outra coisa Eu vou fazer de jarro, vou colocar aqui na cozinha Olha só como é que eu quero Atualmente está esse daqui, né? Agora se eu não colocar esse vai dar um contraste O rosa, assim, no branco, preto Acho que vai ficar bem melhor Então eu vou pegar minha plantinha Vou colocar aqui Assim E esse daqui, o antigo Vou aproveitar no banheiro Que está precisando também de um jarrinho lá Tinha um aqui, mas já quebrado, né? Agora eu vou colocar esse E vamos ver quanto tempo vai durar Ficou bonitinho também aqui Agora eu vou começar, gente Com os organizadores Olha só, achei tão lindinha essa cesta Essa cesta, eu não sei se vocês viram De um vídeo que eu fiz da loja Santos Essa cesta eu comprei lá Foi 20 reais, branquinho Achei tão bonitinha, gente Vou organizar aqui onde eu vou colocar O meu saleiro, né? O pimenteiro Vem ver, deixa eu ver onde eu vou colocar É assim atualmente, ó Tá no formato aqui tudo madeirinha Mas eu quero colocar a cestinha Porque tá vindo até aqui A cestinha Vai ser bem Vou aproveitar mais o espaço Então eu vou passar tudo pra cá Vou botar o meu saleiro pra cá Vou deixar aqui em cima E o meu saleirinho vou deixar aqui E aqui tem as minhas tábuas Eu tenho essa daqui de vidro pequenininha Pra cá cortar alguma coisa rápida Uma cebola, alguma coisinha Falta aqui Então vamos lá Ah tá, vou colocar essa aqui atrás E essa aqui também Vou colocar essa aqui Eu vou guardar E vai ficar assim, gente Eu achei que o espaço ficou melhor Aproveitado assim Liberou mais espaço aqui Pra poder trabalhar Fazer comida Assim E esse daqui eu vou guardar aqui embaixo Junto com as outras tábuas Vou deixar meu suporte aqui Pronto, olha só como é que ficou Achei que ficou muito bonitinho Eu vou colocar duas loucinhas Pra ficar aqui na pia Pra decorar Além de escorrer a louça Vai decorar Eu vou tirar esse lixinho daqui Vou deixar esse suporte aqui E esse lixinho eu vou deixar agora Em cima da outra lixeira Vou deixar aqui Porque essa pequenininha É pra lixo orgânico É a maior pra lixo seco, né? Gente, olha só que lindinho Esse daqui Essa plantinha eu comprei Foi seis reais Eu nem sabia o nome dela, gente Mas é o bambu da sorte Tá bonitinho aqui Esse detalhe no verde, né? Pássima Eu vou botar tudo ali na cozinha A gente quer tudo da cozinha Que aí fica melhor pra mostrar pra vocês E organizar Na Havan, gente Eu comprei essa caneca linda Olha só isso Que charme Um rosa com dourado Achei tão bonitinho Muito bonitinho, né? E junto na Havan No mesmo dia Eu comprei lá, gente Olha só que charme Eu comprei a chaveia Tava precisando muito, gente Minha chaveira tava horrível E aí eu comprei essa daqui E não tinha como ser, né, gente? Tinha que ser como? Rosa Olha só, gente Que lindo Olha só que belezura Linda, né? Deixa eu colocar aqui no fogão Pra não ver o fogão lindo aqui, ó Vou deixar assim Deixa eu mostrar pra vocês também Olha só que eu comprei lá no Carrefour Esses pratos no formato geométrico Coisa coisa mais linda, gente Prato de sobremesa Foi R$10,00 esse daqui Comprei no Carrefour E eu comprei três dele Três dele aqui E lá na Praça 2 Eu comprei esse prato lindo Rosinha Foi R$20,00 esse prato Muito fofo, né? E agora eu vou colocar ali No meu O corte aqui da pia Deixar assim o preto com rosa Acho que tá no destaque Vou tacar também a caneca aqui Vai ficar legal No vídeo anterior Eu mostrei pra vocês Que eu comprei essa canequinha Também lá no Carrefour Linda Aí eu vou colocar aqui Essa caneca foi R$20,00 No Carrefour, a preta E essa aqui na Avon Foi R$8,00 Vai ficar aqui lindinha Decorando esse espacinho Olha só que fofo, gente Que ficou Aqui, gente Eu comprei esse suporte aqui Tava querendo muito Mas eu não tava encontrando Nessa cor, gente Olha só que coisa fofa E ele cresce Olha isso É extensível E ele é muito bom Pra você escorrer um pouco de louça Pra você escorrer legumes Frutas Folha Folhagem E aí você pode deixar na pia Aqui se quiser, ó Você deixa aqui assim Quando tiver pouquinha louça Bota aqui pra escorrer Se tiver lavando frutinho Se quiser guardar também pode Mas eu gosto de deixar aqui Eu achei tão bonitinho Vou deixar aqui direto Não tá atrapalhando nada Agora aqui, gente Olha só que coisa linda Esse joguinho de faca Com essa talba no quarto Ah, eu falei pra vocês O suporte eu faço aqui Foi R$16,00, tá? Lá na Casa e Lazer Muito legal o preço Muito útil também E continuando aqui na faquinha O fofo no carro Foi isso aqui Foi na americana Foi R$35,00 na americana E eu achei o preço até bom, sabe? Porque vem a talba e duas facas E a faca é enorme Olha só como é bonitinha Vem ver aqui de perto Olha que rosa linda Não dá pra ver muito bem na câmera, gente Mas é muito lindo Ah, eu achei lindo Eu gostei do tamanho dessa faca ali grandona E vem a pequenininha de bebê, né, gente? Olha que fofura essa talba, gente Ai, quero usar logo Deixa eu colocar aqui, ó Já tem um espacinho pra ela aqui Eu vou deixar aqui A pequenininha aqui também Olha que gracinha que ficou, gente E aqui eu vou colocar junto com as outras tábuas A tábuas eu deixo aqui nesse cantinho da pia E aqui ainda, gente Olha só que legal que eu comprei, gente O preço até aqui, ó Foi R$10,00, ó Pra colher de sorvete Eu achei tão legal esse modelo aqui Que você aperta Tem um mecanismo aqui, né Que você aperta E aqui dentro gira Fazendo com que o sorvete saia do fundo da colher Acho que é o máximo E eu vou colocar aqui Junto com as minhas coisas aqui, ó De novo Aqui que cabe, gente Achei o pote Aí Arrumando Comprei também lá na Praça 2 O medidor de vidro Gente, eu achei tão legal Tão legal Esse daqui tão bonitinho Ó Ele tem 700ml Não sei se dá pra vocês verem aqui O medidor dele aqui Ele é muito bonitinho De vidro Foi R$17,00, gente Isso aqui Achei muito útil Eu uso muito o copo medidor Às vezes você quer medir água Pra poder lavar de legumes E aí Pra medir é muito bom Às vezes eu quero medir Um litro de água Pra uma colher de sopa de água sanitária Pra higienizar as frutas e legumes Isso aqui também vai ser muito útil na cozinha Aí eu vou colocar aqui no meu armazinho Onde eu deixo minhas coisas de ver Ah, gente Que fofura Essa bandeja aqui de cacto Olha só que lindinho Branquinha Olha que lindo Uma mini bandeja Que aqui é do outro lado É inox Achei coisa mais fofureta Gente, é pra colocar aqui No meu moedor de tempero Deixa eu tirar daqui Quero colocar aqui, gente Ó Nos meus moedores De pimenta E de sal Ó Esse daqui é um moedor de sal grosso Olha só que legal, gente Ele acende a luzinha Dá pra vocês verem, ó Muito fofo E também tem o de pimenta, ó Aí eu vou deixar aqui Nessa bandejinha linda Isso aqui foi 30 reais cada um E a bandejinha foi 10 Lindinho Eu gostei da bandeja branquinha Porque combina com essas outras coisas Que tem branquinha aqui na bancada Aí ficou legal O branquinho com inox Aqui, gente Eu tenho esse coador de café Olha só, gente Que fofura Ele tá no formato de coração Deixa eu tirar aqui Olha só Formato de coração Até onde pega aqui nele, gente É um formatinho de coração Que lindo Esse vermelho Achei coisa muito bonitinha Deixa eu botar aqui no meu armário Ele fica junto com o meu Esse canequinho aqui Que eu costumo, ó Com a carta nele Eu deixo sempre aqui Ah, tem esse outro aqui também, ó Já comprei até um tempinho Olha só que bonitinho Esse torre de rosa É bem pequenininho Esse aqui é legal Que você coa direto na garrafa Aí é só colocar aqui na garrafa E coar o café Que ele já não tem uma base Pra você poder segurar aqui embaixo Como esse tem do coração, né? Aí se você colocar nessa canequinha Fica caindo Ó Não fica legal Aí esse aqui já tá perfeitamente Achei lindo, gente Esse coração Vermelho Vivo, né? Muito bonito E aí deixa esse outro aqui Colocando a garrafa Fazer uma quantia maior De café E continuando aqui Nessas fofurices Nós temos o quê? Esprei Olha só, gente Que lindo Esse daqui Eu vou colocar água Pra aguar minhas plantinhas E esse daqui Eu vou colocar misturinha Pra limpar o fogão Aí já tem destino certo, né? Eu achei muito fofo, gente Você põe 7 reais Já comprei no Prezonique Cada um Muito legal esse daqui Esse daqui eu deixo debaixo da pia Bem prático Esse daqui, gente Vocês já conhecem, né? Que é um aparador de louça Eu tinha um Eu tenho aqui, ó Tenho um aqui Mas eu deixei ele mais Pra enfeitar esse cantinho lindo Aí eu comprei esse outro aqui Pra poder usar, né, gente? Eu não tenho um escorredor de louça Eu tenho, mas eu não gosto de usar Só quando tiver muito assim Mas pro dia a dia Eu prefiro esse daqui Agora como tem isso daqui Que vai dar um apoio Mas quando tiver louça no dia a dia Depois do almoço Depois da janta Eu vou usar o... Eu vou utilizar esse daqui Aqui na pia Aí vai me ajudar a beça aqui, né? Então esse daqui também Eu vou deixar debaixo da pia Pra quando eu precisar Já tá na mão Deixa quietinho aqui Pra eu precisar o pé E eu tenho aqui também, gente Olha só que legal Que eu tava procurando muito Isso aqui, gente Amassador de batata De legumes Que você pode usar direto na panela Como vocês viram aí no vídeo anterior Vou deixar aqui um card pra vocês O vídeo que eu mostrei pra vocês Das minhas panelas de cerâmica E pra não arranhar Tem que ser coisa assim de silicone, né? Então eu comprei esse daqui Eu tava procurando muito Porque eu já tenho esse daqui, ó Esse daqui é de alumínio Vai arranhar minha panela Aí eu comprei esse daqui Pra poder não danificar, né, gente? Olha só que legal Ele é bem resistente Bem durinho, gente Não vai arranhar a panela E vai funcionar Eu vou botar na gaveta Esse daqui, gente Foi 14 reais Esse daqui, gente Olha só que legal Eu comprei lá na Tubarão Atacadão Lá no... Lá em Bambu Olha só que legal, gente Eu gostei muito Você comprou a forma De fazer cupcake Deixa eu abrir aqui Foi 25 reais Eu achei legal o preço Porque além de você ter que usar a forma Eita, eu fiz ajuda universitária A gente tem que pegar a faca Essa tesourinha aqui Eu comprei na Tubarão Atacadão Lá de caixinhas Muito legal Essa daqui foi 7 reais Como eu tava dizendo Eu gostei do preço De uns 25 reais Mas aí você vê Com a forma normal Mas vê essas forminhas Aqui a mais Olha que legal De silicone Olha que gracinha, gente De silicone Vai ser ótimo Porque além de eu usar Essa daqui Eu vou poder também Botar uma forma normal Com as De silicone dentro Ah, essa aqui veio duas Ah, que legal Essa aqui veio Vem uma mais Tô lindo esse vermelho, né E essa forma aqui Eu vou usar bastante Para fazer petiscos, né E vou usar também Essas aqui que vieram a mais Agora, pessoal Quero mostrar para vocês aqui Olha só que lindinho Esse relógio Esse relógio não é para colocar na cozinha Mas eu queria mesmo assim Compartilhar com vocês, né Esse relógio lindo aqui Comprei para colocar lá no meu quarto Olha só, gente Que lindo Que delicado Ele foi 15 reais Comprei na papelaria Tides Achei lindo o pezinho dele Aqui em cima Esse puxador Essa cor linda Vai ficar muito fofo No meu quarto Fiquei encantada Quando eu olhei para ele Deixa eu mostrar para vocês, gente Eu comprei esse arranjo Não sei se vocês viram aí Nos últimos vídeos Que eu comprei lá No Viva Verde Um vídeo que eu fiz Sobre plantas artificiais Eu comprei essas flores lá, gente Olha só que lindo Que ficou o meu arranjo É legal que lá Eles vendem por atacado, né Pode comprar três peças Foi no valor mais barato Eu já tinha essas branquinhas em casa E eu só acabei de completar Eu achei que ficou fofo Lindo esse arranjo Bom, pessoal Isso aqui foram as minhas comprinhas Eu quero saber de vocês De qual coisa aqui Que vocês gostaram mais Porque para mim Está muito difícil decidir Porque eu gostei de tudo Deixa eu mostrar aqui Para vocês minha cozinha Como ficou fofinha Com as coisinhas que eu botei Então meu cantinho ficou assim, gente Olha só que legal Que ficou, ó Achei que ficou tão bonito Esse contraste do preto com rosa Meu suportinho aqui Fofo E aqui a minha bandeira Minha cestinha branca Eu acho que ficou lindo aqui Tem um ar mais moderno, né E minha chaleira fofurenta Ai, gente Que lindo que está Fofo, né Deixar nos comentários, gente Quero saber o que vocês acharam Aqui na parede Eu nem mostrei para vocês O que eu comprei outro dia Esses corações aqui de cerâmica Foi 10 reais cada um Olha só que linda Com essas flores aqui Artificiais Essas suculentas Comprei lá no centro da cidade também Ficou coisa mais fofinha Aqui desse cantinho da cozinha Deixa eu botar aqui de longe Para vocês verem Essa parede estava tão branca aqui O jarro aqui também na mesa Deu o contraste que eu queria, né Ficou lindo Ficou branco O pimeteiro aqui também Na bandejinha Mini bandejinha de cacto Gente, que coisa mais fofura Vou deixar nos comentários Que eu quero saber também Se vocês gostaram desse formato do vídeo Dessa forma dinâmica Mostrando o produto E já colocando no lugar Para ver como é que fica Então é isso, pessoal Não esqueça de deixar like De compartilhar o vídeo Para o YouTube entender Que vocês estão gostando do vídeo E eu também quero saber, tá bom? Então até o próximo vídeo Tchau, tchau